Olá, senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo com as oportunidades dos processos seletivos de trainee. O site MyTrainee está com duas vagas de processos seletivos abertos. O primeiro deles é para a empresa M. Dias Branco, do segmento de varejos. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e o período de formação é de dezembro de 2015 até dezembro de 2017. Também no site MyTrainee, a empresa QueroQuero, também do segmento de varejo, está buscando pessoas com formação de dezembro de 2015 até dezembro de 2017. E as inscrições vão até o dia 1 de outubro. No site da Companhia de Talentos, a Andrade Gutierrez também está com seu processo seletivo aberto. As inscrições vão até o dia 4 de setembro. E o período de conclusão da graduação vai de dezembro de 2014 até dezembro de 2017. Todas as informações você vai encontrar aqui no link da descrição do vídeo. Portanto, se você se interessa por alguma dessas empresas ou conhece alguém que se interessa ou está buscando processos seletivos de trainee, se inscreva em algum desses processos ou compartilhe essa informação. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.